Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Hoje é sábado, é dia de cena e vale a pena. E aí, vamos começar? Vou começar falando sobre D.E.R., série ultra mega interessante porque ela é levada por um jeito diferente, um jeitinho diferente de apresentação. É mais focada em música, então quem é músico ou quem gosta de música, quem gosta de jazz, quem gosta de... enfim, vai gostar muito da série. E não achei ela tão parada como eu ouvi algumas pessoas falarem. E assim, dá muita raiva logo no primeiro episódio porque o cara, ele parece uma pessoa legal, mas é uma pessoa muito fodida. E ele cava um buraco cada vez mais fundo pra continuar fodido, sabe? Então dá raiva do personagem dele, mas ao mesmo tempo dá pena, dá uma empatia. Enfim, é muito boa. Recomendo que você assista. Agora eu vou falar sobre uma série que eu não esperava, juro, eu não esperava. Sinceramente, eu acho que de todos os youtubers e blogueiros e criadores de conteúdo, eu sou a mais lixo porque eu não acompanhei... Cara, eu sou um merda, meu irmão! A renovação da segunda temporada de Dead to Me, uma série que eu gostei muito mesmo. E eu não esperava. E quando saiu ontem, eu fiquei, caralhos, eu não sabia que ia sair. E assim, eu amei a primeira temporada. A brincadeira, o humor ácido, tudo que teve muito na primeira temporada. Se você acompanhou, se você não acompanhou, eu super recomendo que você veja a primeira temporada. Que é super curtinha também, super tranquilinha, tem um ritmo gostoso e é muito gostoso de assistir. E aí, a segunda temporada, ela vai seguindo o mesmo ritmo, mesmas piadas, só que de jeitos diferentes. Tem aquele plot interessante que acabou super louco na primeira temporada. Se você acompanha, sabe do que eu tô falando. E a segunda continua naquele mesmo desenvolvimento, naquele mesmo desenrolo ali, das meninas estarem amigas e depois brigando e depois amigas de novo. E aí, eu super recomendo que você assista porque é uma série muito gostosa. Agora, eu vou falar sobre Valéria, que é uma série que eu não esperava nada, realmente. Quando eu vi o trailer, eu fiquei, ah, deve ser uma série bosta. E aí, na hora que eu assisti o primeiro episódio, eu já dei muita risada, já me diverti bastante. Porque ao mesmo tempo que, tipo, ela mostra uma mulher que muitas pessoas vão se identificar, que é uma mulher que tá dentro de um relacionamento frustrado. O marido dela, que não parece muito marido, porque ele não é muito presente, já não apoia muito o desenvolvimento criativo dela, os sonhos que ela tem. E aí, ela se vê na idade que ela tem, não tendo tudo que ela pensou que ela ia ter. Você entendeu? Não sei se você conseguiu entender, mas, tipo, sei lá, ela pensou que aos 30 anos ela ia ter tudo. Carreira, sucesso, e aquela porra toda. E aí, ela se viu frustrada por não conseguir tudo aquilo. E aí, ela tá com foda-se. Funcionou? Não funcionou? Você só vai saber assistindo Valéria. Super recomendo que você assista. E se você já tá assistindo, comenta aqui embaixo. Agora eu vou falar sobre Into the Night, uma série que eu, sinceramente, não pensava gostar tanto. Até porque o mistério dela é muito, muito, sei lá, mano, perfeito. As pessoas tão morrendo porque elas tão sendo tocadas pelo sol. E como que você vai evitar tudo isso? É muito louca. Meu Deus do céu, eu tô... Desde que eu assisti, eu tô assim... What the hell? Que porra de série é essa? Ela é muito boa, ela deixa você bem confuso. Olha, você tá dormindo? Ela deixa você bem confuso. E quando o espectador, ele não tem noção do que tá acontecendo, ou do que vai acontecer, é aí que essa série é boa, sabe? É aí que ela te deixa realmente dentro daquilo que tá acontecendo. Ela te deixa por dentro. Sei lá, mano, é muito louco. Eu super recomendo que você assista também. É bem louca. Agora a gente vai falar da nossa hashtag recomendação da semana, que é de um dos nossos chuchus lá do Instagram. E se você que tá aqui no YouTube não sabe, não segue e não acompanha as redes sociais do Carolina Nerd, não sei o que você tá fazendo da sua vida, vai lá no nosso Instagram, já me enche o saco lá na DM, porque eu vou responder você. Pode ficar tranquilo ou tranquila, que eu adoro encher o saco de vocês lá no Insta também. Bom, agora eu vou falar sobre essa indicação maravilhosa que eu particularmente não tinha assistido ainda de Twin Peaks. E, mano, é muito boa. Agora, do que se trata essa série? É basicamente você tentar descobrir quem foi que matou a menina que aparece já de cara no primeiro episódio. E aí no primeiro episódio, que tem basicamente o tempo de um filme, e você já viu umas bizarrice louca? Você já fica, mano, o que tá acontecendo na minha vida? Que filme é esse? Que série é essa que tá acontecendo? Jesus! É muito louca essa série. Agradeço muito a indicação, principalmente porque o Gustavo tá odiando quando vocês indicam as coisas pra mim, porque são séries que ele vive falando pra eu assistir e eu não assisto, e eu só assisto porque vocês estão indicando. Então, tipo, fica uma briga. Mas assim, é muito gostosa. Super recomendo que vocês assistam. E quem gosta muito de Arquivo X, quem já assistiu muito, é uma série que bebeu muito de Twin Peaks. Então, se você conhece uma e não conhece a outra, eu super recomendo que você assista. Eu vou assistir primeiro essa inteirinha, pra depois eu pegar muito do que aconteceu e o que realmente foi usado, né, de recurso nessa série, pra conseguir assistir Arquivo X e conseguir ligar os pontos entre uma produção e outra. Bom, eu espero que vocês assistam. E se vocês já assistiram essa série, antes de eu descobrir sobre ela, comentem aqui embaixo. E se vocês tiverem uma série que consiga acompanhar o que Twin Peaks foi comparar com uma série atual, comenta aqui embaixo também, porque a gente queimou os miolos tentando comparar e a gente não conseguiu. Esse foi o nosso CN Vale a Pena de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, não tem o que fazer por você. Bom, a Arya tá até dormindo aqui, porque, né, quarentena é o modo on dela, de quarentena. Eu só dormo. E eu espero que vocês acompanhem a gente aqui. Então, se inscreva no canal, aperta no sininho, sempre que você tem vídeo novo, você vai descobrir ou não, porque o YouTube não tá entregando. Então, ou você vai receber a notificação do seu celular, ou você vai lá no Instagram, fica de olho nos meus stories, toda vez que tem vídeo aqui, que é segunda, quinta e sábado. Então, fica de olho. Não esquece também de acompanhar a gente nas redes sociais. Deixa seu like, comenta bastante, que é muito importante pro YouTube ver que a gente é um canal que está crescendo. Você comentar. Então, comenta, faz essa. Compartilha com seus amigos. manda um WhatsApp pra sua tia, pra sua avó conhecer e saber que eu sou retardada. É isso. Até o próximo episódio de Minhas Nerds e Minhas Nerds.